Sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso programa Educar para Crescer. Aqui estamos mais uma vez, já estão vendo aí a nossa convidada, Deusa Nogueira. E nesse início de programa queremos agradecer a todos vocês pela audiência, pelo sorriso, pelo carinho, pela atenção a todos. Muito obrigada. A toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro que permite nosso programa no ar, muito obrigada. Então, pessoal da rádio, que através do 0 do 1400 AM, vocês conseguem sintonizar a rádio. Ou pela internet, www.radiorriodejaneiro.am.br Clicou no ouça agora, vão até nos ver, não é? E pelo Facebook, a turma do Facebook, que fica aí toda semana, nos ouvindo, nos vendo. E nós agradecemos muito a esse carinho de todos vocês. O nosso tema hoje é um tema muito importante para a nossa reflexão. Divórcio e a nossa Deusa irá conversar conosco sobre esse tema. Antes, porém, eu vou passar a palavra para que ela possa fazer os cumprimentos iniciais aos nossos ouvintes, falar da sua casa espírita, horário das reuniões públicas, da evangelização, endereço, telefone. Por favor, Deusa. Olá, amigos, estamos aqui e fazemos parte do Centro Espírita Leão Deni. O Centro Espírita Leão Deni fica em Beto Ribeiro, na Rua Abelho dos Santos, 137. E nós temos as reuniões públicas, são 12 reuniões públicas. Às segundas-feiras, 15, 17, 19 e 30, quarta-feira, 9, 15, 17, 19 e 30, quintas-feiras, 19 e sábados, 10, 15, 17 e 19. É muita reunião, né? E a evangelização ocorre no horário de todas as reuniões públicas da casa. E fazemos parte também do Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila, que é um braço do Leão Deni, na Tijuca, que está na Rua do Zé Gino, 37, casa 6, 20 e 2, exatamente o terraço da nossa casa. E as reuniões públicas, primeiro domingo do mês, às 18 horas. E às quintas-feiras, às 19 horas, temos os nossos cursos, que está de portas abertas para aqueles que desejarem. Telefone 2208-8003. Muito bom. Bem, então, antes da nossa deusa discorrer sobre o nosso assunto de hoje, nós vamos, então, passar, do que sempre tiramos do momento.com.br, né? Perdoar de verdade. Irene tinha saúde, filhos saudáveis, desfrutava de uma vida confortável e acreditava possuir um casamento feliz, até descobrir que seu marido a traía. A realidade a fez acordar bruscamente. Seu mundo implodiu, houve troca de acusações, ela disse coisas duras e ouviu queixas difíceis de digerir. O divórcio, apesar de desgastante, foi civilizado. Em nome do bem-estar dos filhos, o ex-casal decidiu manter uma relação de cordialidade para evitar que as crianças sofressem em demasia. Contudo, lá no íntimo, Irene não conseguia superar. O ex-marido procurava estar presente na vida dos filhos, enquanto ela buscava motivos para afastá-lo e criar problemas. No fundo, queria que ele se sentisse ferido da mesma forma que se sentia ferida. Quando soube que ele pretendia se casar novamente, teve um acesso de raiva. Como ele ousava passar por cima dos sentimentos dela daquela forma? Incentivada por uma amiga, buscou apoio em um grupo, onde foi acolhida, orientada e aconselhada a administrar a mágoa e exercitar o perdão. Com o passar do tempo, foi parando de falar dele com raiva e de fazer exigências descabidas. Parecia ter superado a mágoa e perdoado. Porém, ao ouvir a notícia de que o pai de seus filhos estava com um problema muito sério de saúde, que poderia abreviar sua vida, Irene sorriu e murmurou um bem feito dissimulado. Na primeira oportunidade eufórica, comentou o fato com amigos. Alguém perguntou se ela não havia perdoado o ex-marido. Afinal, um largo tempo havia transcorrido, desde a traição que conduzira ao divórcio. Perdoei sim, mas quem faz paga, e Deus faz justiça por mim. Quantas vezes ouvimos alguém dizer que perdoou, mas que fica à espera de que algo ruim aconteça ao ofensor. Quantas pessoas revivem mágoas, relembram palavras ofensivas, e apesar de não tomarem nenhuma atitude contra quem as feriu, torcem para que uma desgraça as alcance, e se sintam vingadas pela injustiça de que foram vítimas. E quantas delegam para Deus a tarefa de vingá-las? O perdão verdadeiro implica não cultivar desejo de vingança. Quando remoemos mágoas, raiva e inconformismo, alimentamos sentimentos negativos, que intoxicam a alma e prejudicam nossa saúde e nossa evolução. Desejar que um ofensor seja punido por Deus demonstra total desconhecimento das leis divinas, especialmente da lei de amor. Deus não pune ninguém. Ele deseja que amemos nosso próximo como a nós mesmos, o que implica perdoar aos que nos ofendem. O nosso perdão deve ser incondicional, o que significa não desejar o mal a quem nos magoou, feriu, maltratou. Significa nos alegrarmos em lugar de nos aborrecermos com o bem que os atinge, estender-lhes a mão prestativa em casos de necessidade, e abster-nos por atos e palavras de tudo o que possa prejudicá-los. Devemos, enfim, pagar o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Agindo assim, estaremos seguindo verdadeiramente o que Jesus nos ensinou, e estaremos nos libertando de quem quer que nos tenha magoado, ofendido. Isso porque somente o amor liberta. Redação do Momento Espírita, com base no item 3 do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Olha só, não é, Deusa? É sério, não é? Muito perdoar de verdade. Parecia que tinha perdoado, mas não tinha. E essa questão da relação conjugal, a gente não pode banalizar e falar que não é nada, porque é algo muito sério, não é? Ainda mais no caso, e a gente vai ficar mais ou menos no caso, em que é uma família constituída, não é? Em que houve toda uma cumplicidade, e a gente sabe que constituir família não é como a gente fazer um joguinho, não é? São concessões, são combinações, são renúncias, não é? Exatamente. Então é muito esforço para a gente conseguir estabelecer uma família na Terra. Não é só a casa. O Otorfo Caligares, no livro A Vida e Família, ele tem um capítulo muito interessante, que ele diz assim, o lar é mais importante que a casa. Exato. Porque às vezes é uma agonia muito grande, não é? Em montar a casa, em equipar a casa, não é? Em comprar as últimas novidades, não é? Isso. E manter uma casa bonita, limpa, arrumada, é válido sim. Mas isso só vai ter sentido se ali dentro tiver paz, companheirismo, não é? Uma proposta. E a gente observa a dor dessa companheira, não há dúvida, não é? Mas a partir daí eu tenho que começar a meditar o que eu faço com a dor que chega. É isso aí. O que vai doer? Vai. O fato de ser traído. Quem é que gosta de ser traído, não é? Exatamente. Quem é que gosta de se sentir enganado? É claro que é uma dor muito grande. Mas a partir daí, como é que eu lido com essa situação? Porque às vezes a gente coloca o relacionamento, a amizade como controle do outro. Quando na verdade nenhum de nós tem controle de ninguém, do livre-arbítrio de ninguém. Exato. Nem de quem a gente mais ama, não é? Às vezes, muitas vezes, o sofrimento de pais em relação aos filhos é porque eles não respondem àquilo que eu gostaria que eles fossem. Mas ele é um ser e Deus permite que cada um de nós sejamos nós mesmos. Exatamente. Então, assim como os pais se sentem donos dos filhos, também se sente dono do outro. É, dono do outro, do parceiro. Priva da liberdade, tolhe em todos os sentidos, fica muito difícil. E a gente, às vezes, acha-se que a harmonia combinar em tudo. E eu sempre brinco que isso entra numa artificialidade, num artificialismo tão grande, tão grande, tão grande, que não é isso. Eu não sou obrigada a assistir futebol ou entender de futebol porque meu marido gosta. Só uma coisa muito simples. Como também ele é obrigado a participar de determinados eventos, situações que me são altamente agradáveis, mas que, para ele, causam tédio, não tem sentido, não tem relação. Então, essa questão também da convivência. E o respeito à vontade do outro. Ao gosto do outro. Porque, muitas vezes, Marilena, a gente fica nessa busca de concordância. E a gente acaba gerando uma situação muito difícil para nós mesmos e para o outro. É constrangedor. O outro ter que fazer aquilo para agradar, sem ser do gosto dele. Porque a gente faz coisa para agradar, faz. Mas a gente decide fazer, né? A decisão é minha. Agora, essa imposição é difícil. Então, a companheira entrou na dor, uma dor legítima. Mas, a partir daí, fez muito mal a ela ficar esperando pelo mal do outro, né? Porque, enquanto eu estou esperando pelo mal do outro, eu não estou cuidando da minha vida. É isso mesmo. Quanta coisa boa poderia ter acontecido nesse momento, né? Então, até falo no divórcio amigável, mas eu fico pensando que amigável é esse, né? Porque que amigo é esse? Eu não estou querendo um amigo desse, não. Que só está desejando mal para mim. Esse amigo eu quero ver. É assim, fica um pouquinho distante, né? O amigo só quer mal, está esperando. Vamos ver quando ela vai cair. Vamos ver quando ela vai falhar. Isso não é, na verdade, o que está amigável. Às vezes é, assim, conveniente. Porque aí os bens são mais ou menos divididos, né? Salvaguarda. Aliás, esse negócio de bens, isso às vezes dá tanta confusão, né? Não é um bem, acaba sendo um mal, né? Acaba sendo um grande mal, né? É verdade. Porque aí tem a casa, tem isso, tem aquilo. E é como se isso fosse, assim, o patrimônio mais importante de uma relação. Menina, outro dia saiu no jornal até da briga do casal que separou. Por causa do cachorro, né? Por causa do cachorro, tem uma situação assim. E a gente tem um grande amigo nosso, lá do Leandrini, que ele trabalha com home care. Ele é médico, né? Ele é com home care. E ele fala assim, Deus, você não imagina o que é você chegar na casa e no quarto do enfermo que está, do paciente terminal, as discursões para a divisão de bens. Meu Deus. Então, ele já começa a falar, senhora, por gentileza, vocês poderiam ir para um outro cômodo? Porque eu tenho um procedimento para fazer. Então, ele tem até que disfarçar, né? Eu tenho procedimento para fazer e eu preciso de silêncio. E o paciente é terminal, mas ele ali, sabe, está ouvindo, percebendo tudo o que está acontecendo. Até porque a audição é o último sentido que se perde, né? Então, a gente imagina assim, a dor disso. Será que na minha vida eu só construí coisas? Ninguém está preocupado com a dor que eu estou sentindo, com esse momento difícil que eu estou passando. E muitas vezes é assim. E aí o caso, né? No caso do momento espírita que é relatado. A pessoa coloca os filhos. Quer dizer, nesse ponto, o filho é mais um objeto a ser usado para mim mesmo, né? Exatamente. Porque muitas vezes a criança, ela pode sofrer? Pode sofrer. Mas eu conheço alguns casais em que a situação ficou em paz. Mesmo separando, e a pessoa, ah, mas se é amigável, não divorcia, não. Naquele momento, passou a não dar mais para uma relação conjugal. Mas passou a continuar a relação de respeito entre os dois. Exatamente. E a gente sabe até de caso. Tem um caso particular, muito interessante, em que constituíram duas famílias. Ela se casou novamente e ele se casou novamente, né? E aí são, assim, eram dois filhos do primeiro casamento, né? A pessoa, e casaram com pessoas que já estavam no segundo relacionamento e trouxeram filhos. E teve mais conclusão. Foi muito filho. Agora, são seis, seis irmãos. Olha que coisa interessante, né? E seis irmãos, né? E assim, e as pessoas se dão. Quer dizer, tem uma relação de se dar, quer dizer, os ex, né? Se dão e tudo. E eu achei muito bonito, né? No momento de Natal, em que, dá uma harmonia, as famílias se reuniram. Exatamente. Então, olha só que coisa interessante. Quer dizer, e assim, e sem aquele artificialismo de falar assim, olha, quando eu vivia com fulano, eu aprendi isso, eu passei isso, aquilo, aquilo outro. Quer dizer, até passando uma dica para o outro de determinadas questões. Eu falo assim, gente, isso é espírita, o grupo. Mas não é por causa disso. A gente agradece que é a visão como espírito imortal. Exatamente. Então, conheço também casais assim. E você falando, eu lembrei até de um caso de que o casal se separou, foi o divórcio, aquilo tudo. Os filhos entenderam, mas continuaram amigos, né? Exatamente. E lá na frente, alguns anos depois, eles casaram de novo. Olha só que interessante, né? Olha que coisa interessante, né? Porque aí amadureceram, determinadas questões foram diluídas, né? Isso. E aí, até muitas vezes, é na balança, há um peso, né? Do que que valeu dali, né? E do que que não valeu. E quase sempre o que vale o lado daquilo, do lado bom, é muito maior do que aquele lado, né? Do que aquele momento, que é uma situação de um momento que acontece. E a gente, às vezes, dramatiza e supervaloriza aquela questão. A nossa personagem aqui, ela foi encaminhada para um grupo para trabalhar aquilo tudo. Ela trabalhou, melhorou. Mas... Tem um apoio, né? São as madas, que é mulheres que amam demais, né? É um trabalho assim, muito bonito. É como a A, né? Porque, na verdade, esse caso não é considerado amor, é uma compulsão, é uma doença, né? E que necessita ser tratado. Porque, senão, pode chegar aquilo que Emmanuel fala no livro Vida e Sexo, né? Ele, quando fala do divórcio, ele diz, né? Que não se deve estimular o divórcio, mas há casos em que os companheiros, se continuarem no relacionamento, eles podem chegar ao homicídio, ao suicídio ou a outras complicações que vão enovelar o processo encarnatório, né? Então, nesse caso, por exemplo, talvez, nesse caso que você fala, que mais tarde eles se reencontraram e casaram. Talvez, se eles continuassem juntos naquele momento, haveria algo muito mais sério, né? Exato. E aí, é como o Evangelho fala, o divórcio é uma lei humana que vem fazer o quê? Vem separar legalmente aquilo que já está separado. De fato, separado. Eu até recomendo aos nossos ouvintes, né? É no capítulo 22 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, sobre o divórcio. É o item 5. Isso. Vocês vão gostar muito de refletir sobre o que aqui está colocado, né? Exatamente. Isso é uma lei humana, né? Exatamente. Mas, é assim, é até um avanço na legislação. E a gente sabe que antes do divórcio, na nossa sociedade brasileira mesmo, que havia o desquite, né? É. Então, quanto preconceito que a criatura era uma mulher separada, né? E era o desquite e tinha que esperar não sei quantos anos para chegar no divórcio. É, mas o divórcio foi uma lei depois, né? Foi depois. Que veio até um companheiro, né? Eu até esqueci, Nelson Carneiro. Acho que o Nelson Carneiro foi um das pessoas que trabalhou por isso. Porque havia até discriminação das crianças, né? É filho de mulher separada. Como isso, na verdade, para nascer, foi só filho de mulher, né? Aquela criança tem um pai, né? Mas aí olhada, ah, não tem pai. Claro que tem um pai. Mas era um preconceito, uma discriminação muito grande. Embaraçava a vida da criança e embaraçava também a vida da mulher e a vida também do marido, né? Mas numa sociedade machista, aí falava assim, era amasiado. Quer dizer, tudo isso era uma situação muito pejorativa para se falar numa relação familiar, né? Que é uma instituição sagrada, uma instituição belíssima, né? Então, essa questão de ser amasiado, de estar assim, não é agradável, não é? É verdade. Os nossos meninos estão ali, todos os dias de ouvir e a gente agora tem a novidade aqui, ó. É, temos, né? Nós também. Mudamos o cenário, né? O cenário está lindo, belíssimo. É isso aí. Então, o progresso da nossa Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos aqui pela nossa Rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para Crescer. Os nossos ouvintes poderão ligar. Eu não dei o telefone no início do programa. É o 3386-1400. 3386-1400. Ou pelo WhatsApp 984-86-7633. 984-86-7633. A convidada de hoje, Deusa Nogueira, que está conversando conosco sobre o divórcio. Deusa. E aí a gente começa a pensar, não é? Nesses... E a Joana de Ângeles, ela trabalha muito bem no livro Ser Consciente e no Autodescobrimento sobre essa questão da mágoa. A mágoa, né? O ressentimento. Quer dizer, o que é ressentir? É sentir novamente alguma coisa. E há um jargão no jornalismo que é o Vida que segue. A vida caminha. Mas eu estou ressentindo. Então, isso me causa determinadas doenças. Ela fala até de determinados tumores. Determinados. O que é o tumor? É um carocinho que tem uma capinha e tem uma coisa esquisita por dentro. E o que é esse ressentimento, essa mágoa, né? É algo estranho que não fez parte do contrato nem da relação. Mas que de repente surge e causa um grande embaraço, né? E esse carocinho, né? Composto de células, que de acordo com a intensidade dessa mágoa, dessa raiva, eles vão se multiplicar mais ou menos rápido. Exato. Provocando uma devastação incrível lá na frente, de acordo com tudo isso. Exato. Então, a gente tem que estar, assim, muito atento, que não é o que o outro faz, né? Eu não tenho como controlar a ação do outro, a ação mental. Mas a minha ação mental, a gente pode trabalhar à vontade pra isso. A gente vê na história que a criatura ficou até assim, torcendo pelo fracasso do relacionamento, né? Ele que casou de novo. Isso foi alguma coisa que doeu muito, né? Nela. A outra questão foi, quando aconteceu alguma coisa ruim, tá vendo? Eu entreguei a Deus. E aí, essa expressão é muito séria, porque é assim, né? É o auge da vingança, né? Eu não vou dar um tapinha aí na Marilena, porque eu sou muito boa. Mas eu entrego alguém que tem um poder muito maior que o meu, né? Então, olha só, potencializou. Passa a procuração, né? E a gente não vê o fundo de maldade. Depois nós vamos comentar também, porque ela, inclusive, influenciou os filhos contra o pai, né? Mas agora nós estamos no horário do nosso intervalinho, então daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com A Rádio Rio de Janeiro apresenta a peça Entre Dois Mundos. Olá, amigos. Caique Assunção falando. Prosseguimos com o espetáculo em mais uma apresentação de sucesso. Desta vez, na Ilha do Governador, onde todos estão convidados a assistir. Baseado em diversos livros de Chico Xavier e de Valdo Franco, que contam a trajetória espiritual de Clara Nunes, Santos Dumont, Merlin Monro, Noel Rosa, entre outros. Estaremos nos apresentando no dia 26 de maio. É um sábado, às 16 horas, na Arena Carioca Renato Russo, no Cocotá. Prestigiem. Aguardamos todos vocês lá. E lembrando que parte da renda será em benefício da programação da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo, para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio, que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Numa receita que você prepara, uma atividade física que você faz, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa matemática todo dia e participe da ObMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da primeira fase será dia 5 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Alunos, participem! Mais informações em obmap.org.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Corta! Aprovadíssima! Próximo! Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Aprovados! Estão todos aprovados! Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar. Educar para crescer. Estamos de volta, queridos ouvintes, pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, com o nosso programa Educar para Crescer, a nossa convidada, Deusa Nogueira. Lembrando mais uma vez aos nossos ouvintes que o telefone à disposição é o 3386-1400 ou pelo WhatsApp 984-86-7633. Antes de passar as ligações que nós recebemos, lembramos que a nossa Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar. Então, aqueles ouvintes que puderem colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro é de extrema importância para que a gente possa manter a nossa programação no ar por 24 horas. E acessando o nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br, vocês poderão ver como fazer, ou liga para a rádio para saber como fazer para ser um colaborador da nossa Rádio Rio de Janeiro. Bem, dando continuidade, lembramos aos nossos ouvintes que no CEOI, que é o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, nós vamos ter agora, no dia 26, no próximo sábado, de 8h30 às 13h, o nosso 14º Seminário Espírita André Luiz, que será feito pelo nosso querido Saulo Monteiro, que é do Leão Deni. O CEOI tem o telefone 33426229 e fica na rua Mapendi 158. Aqueles que desejarem, chega 8h30, começa, aí chega um pouquinho antes, ou pode telefonar para se inscrever antes, como achar melhor, de acordo com a disponibilidade. E o tema, muito importante, baseado na obra de André Luiz, será Perseguidores Invisíveis. Todos nós temos, não é? Então vamos ver o que o nosso Saulo vai conversar conosco sobre Perseguidores Invisíveis. E a nossa deusa também tem um avisozinho. Ah, também, lembrando, a nossa festa junina será no dia 10 de junho, no sítio Dois Irmãos. Dá uma ligadinha para o CEOI 33426229 e vê como posses e dê três reais o convite, não é? Então, a festa junina, dia 10 de junho, no sítio Dois Irmãos, para ajudar aí o CEOI, que está fazendo as obras, para fazer um estacionamento, porque a gente sabe que, hoje em dia, cada vez está mais difícil você conseguir estacionar seu carro para ir aos lugares que você precisa, não é? Bem, deusa. É, e nós, no domingo agora, dia 28 de maio, teremos de 8h30 às 13h, o 28º Encontro Espírita sobre Eurípides Barçanufo. E o tema é belíssimo, Eurípides Barçanufo, um homem além do seu tempo. Então, a gente vai ver essa possibilidade do espírito de caminhar além, de ajudar no progresso. Mas aí não é só ele, não. Com certeza, a gente vai começar a ver como existem outros e como a gente também pode ajudar a alavancar, a melhorar esse planeta, esse espaço em que estamos vivendo. Quer dizer, são momentos excelentes, não é? Também é só ele, pode até se inscrever no dia. E podem também, 24521846, ligarem para o CELD, não é? Para terem mais informações. Muito bom. As ligações que nós temos aqui é do Pedro Luiz do Valqueiro. Olá, Pedro Luiz. Estou na escuta, gostando muito do programa. Um abraço a todos. Um abração para você também, Pedro Luiz, e para toda essa turma aí do Valqueiro. O Enéas de Bras de Pina. Marilena, adora o seu programa. E os convidados, muito obrigada, Enéas. Sou casada há 55 anos. Abraços a todos. Beleza. Parabéns, Enéas. Parabéns mesmo. Que beleza. Que Deus te abençoe, a sua companheira, né? 55 anos aí de casados. O Luiz da Ilha. Compreender, segundo entendo, é quase sempre começar a perdoar, mas não são a mesma coisa. E muitas das vezes perdoamos aquilo que não podemos compreender, por não encontrar outra saída. E compreendemos aquilo que não podemos perdoar. O perdão pode contribuir para a injustiça. Em alguns casos, quem causa dano merece ser responsabilizado, pois se perdoarmos poderão voltar a nos ferir e podem se aproveitar da nossa nobreza. É aí a gente vai de trazer a experiência mediúnica nas reuniões de atendimento espiritual às chamadas de desobsessão. Isso aí. A lei é de ação e reação, é de causa e efeito. Então, com certeza, nenhum mal vai passar despercebido das leis de Deus. Exatamente. São as leis de Deus que vão funcionar. A gente, e aí o entendimento que a gente tem pela prática da mediunidade, né? Não é interessante a gente assumir o papel de oficial da justiça divina. Não é interessante, sabe? Porque esses companheiros que chegam e que se colocam nessa posição em guarda para que o outro não repita, para que o outro não faça, para que o outro não fique impune, na verdade, eles colocam para eles mesmos uma situação de extrema infelicidade, extremo desconforto. E a gente, particularmente, no Leandrini, né? A cada sexta-feira, esses episódios de não perdão, de não compreensão, são renovados, né? Através de situações as mais diferenciadas possíveis. Até porque, né, Deus? A gente, através do estudo da doutrina espírita e das situações que observamos na reunião de desobsessão, nós temos os nossos compromissos do passado. Temos também. Então, essa busca pela compreensão, muitas vezes, é até melhor a gente não lembrar mesmo, né? Porque, senão, a gente ia ficar envergonhado. Atire a primeira pedra àquele que estivesse em pecado, né? Exatamente. O Evangelho fala, perdoar os amigos é dar uma prova de confiança. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo, meus amigos, porque a gente, às vezes, até involuntariamente, não estou falando que é involuntariamente, não. A gente espeta o outro, a gente causa um desconforto, causa um mal-estar. Não foi nem com vontade de fazer, mas aconteceu, aconteceu, né? Nossa forma de ser, a nossa invigilância, coisas assim. E aí, como é bom o outro compreender aquele momento nosso, como é bom. E aí, o fazer é o outro. Tudo que queiras que o outro vos façam é muito interessante. Então, é um exercício constante na nossa vida. E difícil. Não é fácil, não, meus amigos, assim, né? Mas, quando eu começo a pensar que é o melhor que eu posso fazer por mim mesmo, eu começo a ter um esforço diferenciado, né? Eu não estou fazendo pelo outro. Na verdade, eu estou fazendo por mim. E esse exercício é constante. Com certeza. Não é? Olha, Elaine, de São Gonçalo, estou gostando muito do programa. Gostaria de saber se vocês têm o telefone da Amada. Obrigada, Ana. Ah, se você entrar no site, né? Naquelas comunidades anônimas, coloca M maiúsculo, A maiúsculo, D maiúsculo, A. Ou então, você procura assim, mulheres que amam demais. E é muito interessante que eles têm até o pronto-socorro 24 horas online. Ah, que interessante. Então, isso é muito bom mesmo, porque muitas vezes, né? Até a próxima reunião, a pessoa já está desarvorada, né? Então, há conversa. Como temos também o CVV, que é um outro expediente interessantíssimo de ajuda. E quantos foram salvos pelo CVV? Porque, às vezes, a situação é desesperadora mesmo. A criatura, no momento do choque, porque é uma situação, qualquer perda, qualquer desvinculação é dolorosa, né? Então, a pessoa fica desarvorada, ela precisa de uma voz. Mas aí é que está. É como Emmanuel fala. É a voz que incentiva a separação de uma forma ou de outra, ou a voz que vai me ajudar a compreender para que eu tome a melhor resolução. Isso é uma coisa muito séria também, Marilena. Porque, às vezes, chega a ver e fala, separa mesmo. No seu caso, tem que separar, não dá jeito. Eu observa só. Eu estou falando do meu ponto de vista, mas eu não estou no lugar do outro. Exato. Cada um tem que repetir entre si. Aí acontece essa reverberação, né? Essa fermentação dessa mágoa, tão grande como no caso da companheira do texto, em que ela começa a jogar os filhos contra o pai. Observa só, gente. Filho não é só de mãe nem é só de pai, é de dois, né? Para ver aquele corpo, parece que aquele corpo é zerado, os dois contribuíram. Então, e a gente sabe, porque a gente estuda da doutrina espírita, a lei da afinidade, e se esses filhos são afetivos ou magneticamente mais ligados ao pai? Exato. Como é que fica esse veneno, né? Essa fermentação negativa que eu começo a colocar no coração deles? Não, e essa desarmonia afeta muito lá na frente, no desenvolvimento emocional dos filhos, até para eles constituírem a própria família lá na frente. Ficam desarmonizados, ficam desarvorados, ficam sem condições de autonomia para tomar decisões. Isso. Ficam inseguros. A gente, nesse momento, a questão da alienação parental, né? Que é alguma coisa assim bem, bem trabalhado mesmo, bem trabalhado. Por quê? Era isso, né? E aí, na verdade, o filho, não era para preservar o filho. O filho ficava como um objeto de vingança. E quando eu uso alguém como objeto de minha vingança, eu não amo esse alguém, né? Eu, na verdade, eu amo a mim mesmo. Exatamente. Eu estou me tendo como referência, a gente tem que pensar muito naquilo que a gente planta, na semente que a gente lança no coração do outro. Isso aí. Principalmente naqueles que Deus me confiou para quê? Para educar, para o melhor. Então, a gente vê muitos casos, né? No início do programa, você falou se a casa é um lar. Exato. Teve o caso de um divórcio em que a mãe ficou com o filho, né? E o pai casou de novo, foi embora, mas ela foi passando necessidades, o emprego, aquilo tudo. E ela acabou indo morar num trailer com o menino. E naquele acampamento, naquele trailer, um dia ela ouve o menino, até essa é uma história que está até contada aí também. Ela escuta alguém falando com o filho dela, ela vai olhar na janelinha do trailer, né? É o dono do acampamento, né? Perguntando se ele não queria um lar, né? Se ele não queria uma casa, alguma coisa. Ele respondeu, não precisa não, porque eu já tenho um lar. Pelo amor que ele tinha com a mãe ali, naquele pedacinho pequenininho, ali era um lar para ele. Então ela ficou feliz porque viu que o filho entendeu o sentido do verdadeiro lar, que é preciso que haja compreensão, companheirismo, amor, não é? Exato. Porque muitos, como você disse no início, podem ter uma casa, mas não tem um lar. E às vezes tão preocupado na formatação da casa, a gente esquece, né? De olhar, a gente esquece de falar, a gente esquece de dar atenção, a gente esquece de dar uma paradinha. Dá uma paradinha. Ah, mas eu tenho que acabar de fazer, dá uma paradinha, porque a gente não sabe como vai ser o momento seguinte, o minuto seguinte, né? Daí a importância do evangelho no lar. Exato, exatamente. Como o evangelho no lar auxilia essa harmonia da família. E até assim, né? A reaproximação, porque aquele, agora a novela nem mais é assim, né? Mas aquele casamento do romântico, né? E foram feliz para sempre, sem nenhuma situação, nada disso. A gente sabe que a família é formada também para ajustes, para crescimento, para progresso. E ninguém progride sem ser desafiado em algum aspecto. Então, todos nós, alguns de nós, né? Já com o tempo, né? Marilena com 45, já com 32, né? A gente casar tudo isso. A gente sabe os desafios que a gente enfrentou. Não foi todo dia sorriso, beijinho, não é isso, né? É, exatamente. Existem os momentos das discordâncias, até porque, se a gente gosta, há de ser um amor tão forte que a gente é capaz de apresentar ao outro a ideia contrária. Mas que seja de uma forma harmônica, né? E que essa discordância não crie um dissentimento, né? É pensar diferente, somos cabeças diferentes, espíritos diferentes. E muitas vezes é uma família formada para um ajuste. E aí o ajuste é alguma coisa que vai causar algumas dores. É, muitas vezes... O nome já diz, ajuste. Ajuste, né? E aí, muitas vezes a pessoa acha, não, a boca está para ser feliz, quer ser totalmente feliz. E aí, a gente vê certos pais, fala assim, Casa, não deu certo, ó, seu quarto está aqui. Olha o estímulo. O estímulo ao menor esforço, né? Não, quantas vezes é o limpo, né? Se não der certo, separa. Exatamente, eu vou tentar. Se não der certo, ó, cada um para o seu lado, volta para a minha casa. Já vai com um pensamento negativo para a união. Exatamente. E já vai assim, né? Sem trabalhar a coragem, sem trabalhar a energia para a superação das dificuldades que são naturais na vida, né? Leandrini fala lá no Provenção de Destino, tudo sofre na natureza. É, é verdade. Se a gente faz parte da natureza, como é que eu vou querer viver sem nenhuma dor, não é? Exatamente. A sementinha para se transformar em uma grande árvore, quanto que ela sofre para romper, quantos desafios para sobreviver, para se manter ereta, não é? Exato. Não é fácil. Então, a formação de uma família, a educação de filhos, né? A vida moderna, então, ela está desafiando cada vez mais. Está muito rápido. Porque é rápido, as pessoas têm que trabalhar e trabalha mesmo, o casal trabalha mesmo, né? Então, essa divisão até de tarefas da casa para que o lar se ocorra. Porque, observa, se só um ficar sobrecarregado com as questões, o outro, o tempo de contato vai ser menor. Exatamente. Então, facilitar tempo de contato, de vivência familiar, né? Na forma, desde as formas mais simples até as formas mais elaboradas, a casais, a famílias que conseguem fazer viagens, né? Conseguem turismo, conseguem festas. Mas, aquelas outras em que, muitas vezes, é simplesmente sentar, ver um filme, conversar sobre o filme, né? Isso aí. Uma brincadeira que é feita, um passeio a um parque, a um local, a um jardim, né? Aliás, aproveito para dizer que os pais aproveitem para fazer joguinhos lúdicos com seus filhos, tirar um pouco da televisão, do computador, vai até o parquinho, brinca com seus filhos, né? Joguinhos de... Até ensinando, assim. E sabe como é que era quando a gente era criança? Eu moro numa vila. Então, eu acho uma beleza, acho lindo mesmo, né? A vila está asfaltada, tudo isso, mas as crianças adoram pegar um gizinho. E aí fazem amarelinha, fazem caracol. Muito bom. Tem hora que colocam lá uma rede e brincam que eu acho que isso é uma infância tão saudável, né? Muito bom. Muito saudável. É a convivência, é também evitar, né? Como a Nádia do Couto Vale, ela trabalha muito bem esse bullying, esse arvore bullying, né? Esse mau uso da tecnologia, né? Isso. A convivência e a alegria também, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento neurológico, tudo está acontecendo. É, e a gente fica procurando coisa. Eu lembro desse meu neto, que vai fazer dez anos, agora início de junho, quando eu fiz a primeira gaivota, que eu brincava muito de gaivota com o meu caçulo aqui, aniversário ontem. E aí, com os netos, fazer a gaivota de papel para brincar. Ele, vó, que maneiro, vó, gostei muito disso. Ele pequenininho na época, né? Vó, que maneiro, gostei muito disso. Barquinho, né? Barquinho, a criança fica encantada, porque ela nem sabe que existe mais, né? Exato. E aí, aproveita, põe o barquinho, canta uma musiquinha, né? Isso. E isso aí, cara, uma alegria. E, com certeza, a criança vai virar um astro na escola, porque ele vai chegar com aquela novidade, que a maioria não tem, né? Aí, vai todo mundo procurar no YouTube, como é que a gente faz barquinho? Como é que é isso? É muito bom, né? Quer dizer, o brinquedo é algo muito bom e agregador, né? E com coisas simples, sucata. Agora, graças a Deus, as escolas estão fazendo muitas atividades com sucata. Aproveitando. E as crianças estão nesse... Exato. Frição nesse barco. Até pela própria natureza, né? Exato. A gente tem que ensinar a valorizar a natureza. Ô, Deusa, a Neide de Jacarepaguá, ela diz, Fui casada por 18 anos e me separei, depois que descobri a traição do meu marido. Já estamos separados há 22 anos. E ele sempre me perturba se metendo na minha vida. Infelizmente, nem posso tê-lo como amigo. É, a gente sabe que as brilhas atrasam as dificuldades, né? Mas aí, Neide, não esquece da oração. Isso. De entregá-lo, né? A esses amigos espirituais que podem atuar. A Joana de Angeles fala uma expressão muito boa lá nos conflitos existenciais. Os atormentados atormentadores e os infelizes infelicitadores. Quando a gente, muitas vezes, está achando que está infelicitando o outro, na verdade, o infeliz somos nós, né? Isso. Então, a gente não sabe, no coração do outro, as questões que o outro tem não resolvidas, né? Os tormentos, as dores que trazem da alma, que a vida própria criatura nem identifica. Ela nem sabe que tem. E aí, muitas vezes, derrama sobre o outro. Mas a questão não é o outro. A questão é com ele mesmo. Então, minha amiga, o exercício da oração é excelente, né? A prece, pelo espírito protetor desse companheiro, para que possa abraçá-lo, envolvê-lo, com certeza será sempre de grande, de imensa valia, né? É. O Luiz voltou a ligar. Nós temos aí só quatro minutinhos e meio de programa. Ele diz, hoje estamos vivendo uma nova era, internet, celular, Facebook, mas, na maior parte da história registrada, a grande maioria da humanidade constituiu-se de camponeses labutando em benefício de uns poucos senhores e poucos de restar para suprir as suas necessidades básicas. Essa linha de pensamento parece que estamos ainda um pouco atrasados. Portanto, cabe o perdão ou compreendermos. O Luiz está preocupado com a compreensão e o perdão. Você sabe o que isso está me lembrando? Essa preocupação. Luiz, Luiz, eu assisti certa vez num seminário do Divaldo Pereira Franco, já tem alguns anos, que ele falou, a gente tem que trabalhar o perdão, mas se a gente não conseguir, a gente tem que, pelo menos, compreender, não é? Porque, se você compreender, você está a um passo para o perdão. É uma escala, não é? Que vai ascendendo. Tem que, primeiro, se trabalhar. É lembrar da passagem do Evangelho. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você só consegue amar o próximo se você se amar. E aí você vai amar o próximo. E aí, amando o próximo, é que você vai estar amando a Deus. Então, a gente tem que refletir muito sobre isso. das relações sociais, né? Do explorado, explorador, tudo isso. É alguma coisa que, à medida que a gente vai vendo o espírito, que a gente vai valorizando o ser humano pelo que ele é, não pelo que ele tem, né? Quer dizer, à medida que o materialismo vai enfraquecendo o domínio nas relações sociais, com certeza a gente caminhará diferente. Mas isso é aos pouquinhos. E vai começando até da nossa própria relação dentro do próprio lar, né? Isso. Dentro da vizinhança. A gente vai mudando o olhar. E à medida que uma criatura vai mudando o olhar, o mundo à sua volta também vai mudando, né? Mas isso é gradual, é gradual. Não estala o dedo e está pronto. Não, é algo lento. É aos pouquinhos, né, Deusa? Deusa, eu quero muito agradecer a você por estar aqui no nosso Educar para Crescer, conversando sobre o tema que foi escolhido, o divórcio, né? E eu gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais e as suas despedidas. Eu vou trazer de Maria Dolores uma poesia que o título é Afeições. E ela nos diz assim... Na luta do dia a dia, não esqueça e dá uma boa. Se alguém te fere, perdoa nos dias que vão e vêm. Resguarda-te em paz no mundo. Ofensa, às vezes na vida, vem da lágrima esquecida sobre a forma da agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, vemos dores ocultas e estradas que ninguém vê. Vemos certos companheiros que atiram pedras em bando, trazerem o peito sangrando, nem eles sabem porquê. Esse carrega consigo enfermidade obscura. Outro guarda a desventura de uma afeição infeliz. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem controla o que diz. Outro surge em doce face. Por vezes, é quem mais amas. Traz por dentro o peito em chamas, embora disfarça a dor. Alma querida, o ofensor é sempre, quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Também nós, além da vida, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas de exame de amor e paz. Alma querida, o ofensor, na estrada de cada dia, é um teste que Deus te envia para saber como estás. Muita paz. O título da poesia é Ofensores. Então, Ofensores. Maria Dolores. É só procurar que vocês vão ter a felicidade de compartilhar que esse momento que a Deus está nos proporcionando. Só podia ser nossa deusa, né? Deusa, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Que Deus te abençoe. Um beijo no Heberto. Obrigada, muito obrigada. E aos nossos ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, do nosso programa Educar para Crescer, pessoal do Facebook, da internet, da rádio, muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. E aí E aí E aí E aí Obrigado.